Como é a tua relação com a culpa? Você pega demais os problemas dos outros? Ou, além disso, você está sempre se criticando e, consequentemente, sempre entrando no comportamento coletivo? Talvez o nosso programa de hoje, o nosso encontro, a nossa palestra, possa ser útil para você. O Código Penal da Vida Futura Em O Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, muito bem, posiciona a culpa, junto com a palavra arrependimento, na possibilidade da evolução. Para podermos crescer, para podermos amadurecer, é imprescindível a presença do arrependimento. E o arrependimento está muito atrelado, muito ligado à culpa. Esse é o primeiro passo na tríade que Allan Kardec coloca como sendo o constituinte do Código Penal da Vida Futura. Então, nós nos arrependemos e, por isso, sentimos culpa. Junto com isso, vem um passo seguinte natural, que é a expiação, o sofrimento, justamente pela percepção do erro, pela percepção do dano que causamos em terceiros, ou no mundo, ou em nós mesmos. E aí vem a culpa, junto com esse processo de arrependimento e expiação. Mas aí vem o terceiro passo, para podermos, de fato, angariar uma mudança evolutiva, que é a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação seriam o conjunto dessa tríade que compõe o Código Penal da Vida Futura. Porque se eu apenas me arrependo, se eu apenas fico no arrependimento, sem entrar numa reparação, eu pouco estarei fazendo para, de fato, driblar, para, de fato, sanar a questão do outro. Porque o meu arrependimento em si não vai curar ou não vai atenuar as dores do outro. Eventualmente, o meu arrependimento faz com que eu sofra e o outro, ao perceber o meu arrependimento, ao perceber o meu sofrimento, já sente uma espécie de que, olha, eu queria, pelo menos, que ele se arrependesse. Quantas vezes alguém erra com você e você percebe que essa pessoa não tem a capacidade de se arrepender, nunca, digamos assim, tem um insight, faz uma autocrítica, e você teria, poxa, pelo menos eu queria que ela se arrependesse, pelo menos eu queria que ela pudesse fazer uma autocrítica. Verdade. Esse arrependimento, de certa forma, já gera algum alívio no outro, e se o outro for uma pessoa bem resolvida, já vai poder até, digamos, se libertar com mais facilidade de um sofrimento que era gerado pela mágoa que ele tinha de nós, a partir de um erro que nós cometemos para com ele. Mas se a gente parar para pensar, no fundo, no fundo, mesmo que o outro se sinta mais aliviado, porque pelo menos a gente se arrependeu, pelo menos a gente pediu desculpa, pelo menos a gente, de fato, percebeu a encrenca que cometeu, e o outro consegue viver a vida dele, isso não nos isenta de uma reparação. Eventualmente, não é nenhuma reparação para com a pessoa em si, que já conseguiu se libertar através do perdão. Então, ela já me perdoou, ela já te perdoou, e não é necessariamente uma reparação para a vida dela, que ela nem está mais precisando. Mas aí vem a reparação que a gente precisa fazer para com a vida como um todo, para com a harmonia universal. Porque a questão dos erros, dos equívocos, das encrencas, elas não atingem apenas o outro em si, elas entram em uma desarmonia do universo. Então, o outro pode se resolver, pode resolver a mágoa que sente de nós, a partir do perdão, e se libertar. Mas eu continuo preso à necessidade de uma reparação, se não mais com o outro, com o universo. Então, no fundo, no fundo, um arrependimento junto com o sofrimento expiatório, que compõe aí a culpa na sua face mais profunda, ela não gera uma mudança profunda na nossa evolução. Para podermos gerar uma mudança profunda na nossa evolução, e sentirmos que fizemos a nossa parte, sentirmos que não estamos mais em débito com ninguém, nem com o universo, a gente precisa fazer algo de bom para a vida. Precisa, portanto, reparar diretamente, quando o outro ainda não conseguiu perdoar a nós pelo erro, e aí a gente vai precisar, através da ação, cuidar das queridas dele, e aí sim ele perceber que nós mudamos de fato, e que aquele arrependimento não é um arrependimento da boca para fora. Ou então, fazer um processo mais embrincado de reconciliação, ou então uma reparação para com o universo. E no final das contas, para conosco mesmo, para com a nossa lei de Deus que está na nossa consciência. Então sim, a culpa está situada num processo necessário, num processo primordial, porque vem no primórdio de uma mudança evolutiva, especialmente porque nós aprendemos a evolução muito através dos erros. Dificilmente nós conseguimos, na nossa trajetória evolutiva, começarmos desde o princípio caminhando bem, de forma tranquila, evoluída. A gente acaba palmilhando, e ainda palmilha, muitas trajetórias equivocadas. Então, nesse sentido, a culpa é uma grande companheira de mudança. Mas aí vem a trajetória da culpa. Essa culpa, que gera uma mudança de comportamento, que gera, portanto, uma reparação, é uma culpa saudável. É uma culpa que vem no conjunto arrependimento, sofrimento, e aí é uma culpa saudável, porque gera uma mudança. Mas existe a culpa mais patológica, no que Joana de Angelis coloca na culpa tóxica, e fica muito fácil entender esse termo tóxico, porque é um termo que tem sido usado muito ultimamente em outras situações, em relacionamentos tóxicos, etc. Porque é uma culpa, assim como um relacionamento tóxico, que não nos impulsiona. Não é uma culpa que impulsiona a nossa evolução. É uma culpa que nos aprisiona, assim como os relacionamentos tóxicos. Então, nesse sentido, a gente tem vários exemplos que a gente poderia aceitar, mas eu particularmente gosto de dois exemplos do Evangelho, que mostram muito bem essas duas possibilidades de trajetória. A trajetória de Pedro e a trajetória de Judas. Porque os dois se equivocaram. Os dois erraram. Um negou Jesus, quando ele disse que não ia negar de forma alguma, porque ele estava todo, digamos assim, soberbo diante da sua força interior. Ele tinha uma pré-potência, ele achava que tinha mais força do que realmente tinha. E na hora do testemunho, na hora culminante, ele fica em silêncio. Não só em silêncio, como ele nega três vezes. Jesus havia previsto, porque certamente conhecia a sua personalidade, e sabia que na hora do testemunho, ele teria muita possibilidade de dar para trás. Além disso, Jesus, um ser iluminado, guia e modelo, modelo da humanidade, segundo a visão espírita, teve, muito provavelmente, a possibilidade de fazer o que Allan Kardec fala, sobre a visão do futuro, sobre as profecias em Agênese, quando vai analisar os milagres do Evangelho. Então, imagine que a imagem que Allan Kardec cria é fantástica. Imagine que existe um ser que está em cima da montanha, em cima do penhasco, olhando para baixo. Ele está no alto ou no edifício e está olhando para baixo. E está conseguindo ter um raio de visão maior. Imagine outro que está lá embaixo do penhasco ou embaixo do edifício e não está conseguindo ter o raio de visão que quem está em cima do prédio ou em cima do penhasco consegue ver. Então, quem está em cima do prédio consegue observar que está vindo um assaltante e consegue perceber que essa pessoa, se não mudar a trajetória, vai cruzar com um assaltante e, muito provavelmente, vai acontecer um assalto, um acidente, uma tragédia. Então, ele vai fazer uma fala que pode ser tida como profecia porque anteviu o futuro e vai dizer, olha, aquele indivíduo vai ser assaltado logo naquela esquina ali. Quem está de fora, se não perceber que ele estava falando isso porque ele estava com a vista acima, vai imaginar que é uma profecia, digamos assim, não é? Mas é uma visão mais ampliada do que quem estava embaixo. Então, nesse sentido, é muito interessante pensarmos Jesus como esse ser iluminado, esse ser guia e modelo, que tem uma visão mais ampliada. Então, mais ampliada da psicologia humana e, a partir daí, ao entender a profundidade humana, conseguir antever possíveis comportamentos como quem estivesse em cima do penhasco, mas também uma visão mais ampliada e espiritual. E, certamente, também tinha essa capacidade de deduzir alguns acontecimentos futuros que eram prováveis de acontecer. Então, ele faz essa previsão de que Pedro o negaria três vezes. E, quando Pedro cai em si, o que é que ele faz? Logo na hora, tem um arrependimento. E, depois, passa por um processo de sofrimento, um processo de expiação. É a culpa. E, quando você vê o ato dos apóstolos, ou, na literatura espírita, Paulo e Estevam, você vê o tamanho daquele homem chamado Pedro, que me fascina muito. Porque não era um homem divino, a princípio. Era um homem bem humano, um bem impulsivo, que errou. O que, porém, apesar do erro, não foi desacreditado por Jesus. Continua Jesus antevendo que acontecesse isso, mas continua colocando o nome dele como uma rocha sobre a qual ele solidificaria a igreja, simbolicamente falando. Então, Jesus percebendo essa característica bem humana, que o levaria ao equívoco, também percebia a sua potencialidade. E esse é o brilho do Evangelho. Não negar as nossas carências, mas não ficar fixada nas nossas carências. Fazer com que a gente anteveja a nossa potencialidade de florescimento humano, de florescimento divino. Essa é a potência maior do Evangelho em nossas vidas. E a potência de Jesus na vida do cristianismo, na vida dos seres humanos, da terra, do guia e do modelo. Então, ele continua apostando em Pedro. E Pedro vai lá e de forma muito íntegra, porque inteira e integral, ele não abandona por causa da culpa. Se ele estivesse mobilizado por uma culpa tóxica, ele ficaria preso ali no arrependimento e no sofrimento. Mas ele faz um caminho de reparação. E aí vem aquela questão que eu estava dizendo no início. Não é uma reparação necessariamente para Jesus. Porque Jesus, esse ser iluminado, consequentemente, na fala mais coloquial, bem resolvido, não ficou magoado com Pedro, a ponto de ele precisar fazer um esforço muito grande para perdoar Pedro. Era um ser diferente, um psiquismo diferente. Mas a gente entende que ele não ficou magoado, porque ele próprio previu que isso acontecia, que isso aconteceria, e não fez nenhuma retaliação, tirando, olha, por que você vai fazer isso? Você não vai ser mais, digamos, o chefe, a rocha da igreja que eu solidificarei. Então, ele não fez retaliação. Se ele não fez retaliação, é porque ele não estava magoado. Aí sim, ele não precisou do perdão. Porque totalmente bem resolvido, ou seja, evoluído, a reparação que Pedro teve que fazer não foi com Jesus diretamente. A reparação foi para com a vida. Não só para com a vida cósmica, a harmonia energética, mas também, de certa forma, com a história. Porque sabia-se que, de uma forma ou de outra, a história de Pedro, por ser um seguidor de Jesus, ia passar adiante na vida? E a história dele de superação e, portanto, de reparação, me ajuda e te ajuda a entender que nós também podemos reparar, mesmo que tenhamos nos equivocado no primeiro momento. E que esse equívoco não nos desautoriza, nem nos tira toda a possibilidade de trabalho. Ao contrário, nos coloca no patamar de seres humanos, com fragilidades e potenciais. Então, a reparação não foi só energética para aquele momento, é uma energética simbólica que passa para a história. Porque, como diz num livro que gosto muito, de Victor Hugo, pelas mãos de Edivaldo Franco, pela editora Feb, Sublime Expiação. As nossas vidas são livros que nós escrevemos. E cada parte da nossa vida são capítulos que vamos traçando, vamos traçando. E a gente imagina que a nossa vida não é lida por ninguém, mas é lida, sim, por muitas pessoas. Mesmo que a gente não seja um digital influencer, mesmo que a gente não seja uma pessoa que tenha essa influência tão grande assim, a gente vai ter uma influência mínima que seja nos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa mãe, no nosso pai, naqueles que estão ao nosso redor, olhando a nossa trajetória. Então, a nossa vida é, de certa forma, um livro aberto, por mais que a gente tente fechar. Ela é um livro aberto. A gente, às vezes, tenta fechar para esconder as nossas encrencas. E tenta abrir só para mostrar as nossas benfeitorias. Mas, de uma forma ou de outra, a nossa vida é um livro aberto. E, nesse sentido, nós influenciamos. E, portanto, reparamos quando conseguimos manter-nos, nos manter fiéis ao nosso propósito, nos manter íntegros, inteiros. A gente vai influenciando, porque as pessoas vão percebendo uma possibilidade. Da mesma forma que Pedro, ele faz essa reparação, continua a sua trajetória, é um líder fundamental na história do cristianismo. Eu costumo dizer que o livro Paulo e Estevão enaltecem ali essas duas figuras, centrais do livro. Mas, eu fiquei muito, também, impressionado, porque eu acho que li Paulo e Estevão, antes mesmo de ler Atos dos Apóstolos, fiquei muito impressionado com a vida de Pedro. A importância dele para que a igreja, inicialmente, não criasse uma divisão ali entre Paulo e Tiago. Paulo, querendo levar o cristianismo para todo mundo, e, portanto, não apenas para os circuncisados, e o Tiago mais querendo fazer uma atualização do judaísmo, através do cristianismo, portanto, um cristianismo mais para os judeus, um cristianismo mais para aqueles que estavam com circuncisão. Por isso que Paulo foi chamado também apóstolo dos gentios, ou seja, de todos, e não apenas dos judeus. Era uma mensagem que ele não concebia ser apenas para o judaísmo. E Pedro, nessa questão que parecia inconciliável, consegue ter a temperança, o controle do impulso para poder chegar numa solução. A gente vê Pedro, ali no Atos dos Apóstolos, em determinada passagem, com tanta influência e tanto amor transbordando dele, que as pessoas começavam a se aglomerar para que, pelo menos, a sombra de Pedro pousasse nelas e elas pudessem obter as suas curas. Então, antes, era o discípulo que, impetuoso, não conseguiu, na hora H, manter a sua presença cristã. Depois do erro, depois do equívoco, talvez até por causa do equívoco, ele percebeu a sua fragilidade humana, a sua possibilidade também de errar, e aí conseguiu ir para uma nova trajetória, se tornar uma fortaleza. E quando ele morre, condenado também à cruz, ele tem a força e a humildade de dizer que não era digno de morrer da mesma forma que o mestre dele. Então, pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Então, esse homem nos mostra várias coisas a partir desse erro. Primeiro, um exemplo de humildade. Para entrarmos no caminho da reparação, a gente precisa ter humildade de entender que nós não somos infalíveis, entender que nós não somos invulneráveis. E talvez essa seja a função principal do erro. Não é que a gente devesse ficar errando para aprender, mas já que faz parte do processo natural, evolutivo, quando nós nos equivocamos, quando nós erramos, nós temos pelo menos a possibilidade de entender que nós não somos infalíveis, que nós não somos invulneráveis. Então, isso pode vir ao encontro da nossa humildade e, portanto, nos ajudar na evolução. Nós vemos isso em Pedro. Em ficar, consequentemente, mais tranquilo, porque a pessoa que se acha invulnerável, às vezes, é muito impulsiva nas suas atitudes e, portanto, às vezes, se equivoca demais, está sempre inquieta, intranquila, porque, às vezes, até acha que pode mudar o mundo inteiro. Então, a humildade vai nos dando a tranquilidade de fazer o que a gente pode, sem acomodação, mas também sem afetação e sem afobação. Além disso, ele permanece trabalhando, permanece trabalhando. O erro nos dá um outro tipo também de humildade, de percebermos que, olha, se eu sou falível, se eu me equivoco e eu estava ali junto de Jesus, tinha um contato de muitas passagens, aconteceram na intimidade de um grupo de três apóstolos, Pedro incluído, com a transfiguração de Jesus. Então, imagine outras pessoas que não tiveram esse contato. Se eu posso, imagino Pedro pensando com ele, se eu posso cair, imagina as outras pessoas. Então, essa humildade ajuda na relação social e ajuda para que eu seja menos julgador, porque eu comecei a ser menos julgador de mim mesmo e comecei a ser menos julgador do outro. Então, vejo os benefícios do erro e de um caminho mais maduro de arrependimento, expiação e reparação. E que a reparação não é necessariamente para o outro, como não foi no caso de Pedro para com Jesus, mas da gente para com a vida, da gente para com o universo, com a energia e com a história. Ao lado de Pedro, nós temos o exemplo de Judas. Uma outra figura que também se equivoca, talvez os dois principais próximos de Jesus que se equivocaram. A gente pode ficar medindo o erro, medindo o equívoco, mas se entraremos numa será muito complicada. Ah, Judas errou mais do que Pedro. eu não tenho esse, digamos, errômetro, o termômetro para medir qual foi o erro maior. Os dois se equivocaram. Na minha percepção, eu vejo, de fato, o equívoco de Judas um tanto quanto mais danoso para aquele momento. Se eu penso assim, numa pessoa que segue, porque foi uma, não foi uma negação, foi um erro mais de traição. Mas certamente temos os atenuantes, assim como Pedro teve os atenuantes. Pedro ali, o homem prático, pragmático, também preocupado naquele primeiro momento com a família, com o filho, com a esposa, com a sogra. Ele era um homem prático, um homem de família que foi aos poucos se desvinculando apenas desse serviço paternal, junto à família e foi se vinculando a esse serviço maior junto à família universal. Então há o atenuante ali para ele ter medo e fazer a negação. Certamente também Judas, o atenuante de ter uma outra cultura, ter uma outra forma de pensar, uma forma de pensar também mais pragmática, talvez achando que a moeda pudesse dar um acesso mais rápido ao reino de Deus, que seria construído na terra, uma pessoa com uma visão um pouco mais limitada e não conseguiu entender a abstração que era o reino de Deus, pensando em algo que seria construído hoje, aqui e agora, se esquecendo que Jesus havia falado que o reino dos céus não vem com os reinos de pedra, porque ele está dentro de nós ou entre nós. então temos vários atenuantes, mas o fato é que os dois se equivocam, um pela negação e outro pela traição. E enquanto Pedro conseguiu entrar no caminho de reparação, Judas não consegue. Talvez por achar que o erro foi mais intenso ainda, ele entra no processo de arrependimento e de sofrimento muito intenso, muito intenso, que não consegue fazer com que saia dali e transcenda para uma reparação. Então qual o caminho que Judas acaba encontrando? Um caminho, segundo relatos de outras passagens, acaba encontrando um caminho do suicídio. Então essa culpa, esse sofrimento, essa expiação foram tão grandes e simbolizando a culpa tóxica que fez com que ele entrasse no caminho do suicídio. E nós não sabemos e não tivemos a oportunidade de ver como é que seria o Judas lidando com o futuro, porque ele abreviou ali o futuro dele dominado pela necessidade de punição. Então veja que Pedro não ficou preso na necessidade de punição. Então uma culpa saudável não nos deixa aprisionado na necessidade de punição. Por isso que a culpa saudável nos faz autoboycote. Por quê? Porque o autoboycote é quando a punição não vem externamente e a gente vai se punindo. É uma culpa tóxica. Por isso que o problema das relações tóxicas, das relações mais abusivas, e eu não estou falando digamos assim uma situação de abuso sexual, estou falando de uma situação mais corriqueira, de relações mais tóxicas, relações mais conflituosas, problemáticas. Não é necessariamente só do outro que é problemático na nossa vida, mas às vezes da nossa culpa tóxica que leva à necessidade de punição e essa punição por não vir do outro vem de nós mesmos, fazendo com que a gente se autoboycote em vários setores da vida. Então ali Pedro não fica na necessidade de punição, ele vai para o caminho da reparação, enquanto Judas fica na necessidade de autopunição porque não houve a punição externa no sentido de tirar a própria vida dele, ele ser punido digamos assim pelos cristãos e ele então se autopune. E aí eu chamo atenção para uma prática que talvez no teu derredor aconteça, eu vi aqui em Pernambuco, acho que em outros estados também, quando chega ali no momento da Páscoa, às vezes existe uma punição coletiva a um boneco que se faz simbolizando Judas e ali você faz uma série de punições, mas aqueles Judas de outrora que sim se puniu, não precisa mais da nossa punição de agora, dessa tradição, essa punição de agora só nos leva a um comportamento de vingança, a um comportamento brutal, a um comportamento de ser carrasco um do outro e de nós mesmos, que nos levaria portanto a um comportamento do suicídio constante, como possibilidade de reparação, o erro é tão grande que se mate, não é isso, não é essa a proposta cristã, esse foi um caminho atrapalhado, autopunitivo, mobilizado pela culpa tóxica que Judas fez naquele momento antigo, mas depois de lá ele teve outras existências, outros momentos e hoje um espírito bem diferente, provavelmente eu não vou entrar aqui nas histórias, nas revelações que existem dentro do movimento espírita sobre as outras, o futuro pós-morte ali de Judas, mas o fato é que já é um outro ser, não é mais aquele ser, e aquele caminho que ele adotou entrou para a história como às vezes um caminho de solução, mas é uma falsa solução, a solução maior é, por que é uma falsa solução? porque primeiro ele acabou não entrando numa humildade mais profunda, né, a humildade mais profunda faz com que a gente tenha força para enfrentar as consequências da nossa encrenca, ela foi uma humildade mais frágil, foi um mudimento para o futuro, né, porque pior seria se ele nem se arrependesse, provavelmente, né, ele tivesse feito e nem tivesse arrependido, então o arrependimento já mostra um passo a mais, né, que seria um espírito que não é psicopata, porque se arrependeu, então é um passo a mais, mas é um passo ainda muito caótico quando fica preso na culpa tóxica e entra no caminho do autocídio, do suicídio, então, esses caminhos são muito importantes de a gente lembrar e veja que eu estou fazendo reflexões psicológicas, mas tudo dentro de passagens que a gente encontra na literatura espírita, na literatura da Boa Nova, do Evangelho, caminhos que nós podemos também adotar ou não na nossa existência e aí perceber que a punição que Judas, ele acaba caindo, não é uma punição divina, não é uma punição de Jesus, não é porque Jesus estava magoado e o filho privileto de Deus teve que, então, ter uma punição maior, não é isso, porque veja o exemplo de Pedro, é uma questão dele para com ele próprio, então, nesse caminho da culpa, para que a gente não fique pegando demais o que não é nosso, porque o nosso ombro não vai aguentar e ficando ali numa culpa tóxica, a gente pode fazer um outro caminho, um caminho mais equilibrado, porque há também, amigo, eu estou falando de erros que aconteceram, mas às vezes a culpa, ela é acionada não por erros que aconteceram de fato, se a gente brincar, se a gente falar assim, culpa no cartório, ou seja, existe erro de fato, tanto Judas quanto Pedro tinham erros, se equivocaram, então a culpa vai vir natural, mas existem muitas situações que a culpa ela vem mesmo quando a pessoa não se equivoca e vem porque a pessoa é crítica demais com ela própria, ela tem uma autocrítica muito elevada e como ela tem uma autocrítica muito, muito elevada, constantemente ela acha que errou, ela acha que fez errado, ela acha que fez um problema, então essa é uma outra problemática que a gente precisa estar de olho, porque especialmente espíritos, já antigos que nós somos, com outras reencarnações segundo a visão espírita, a gente já entra nessa vida com uma bagagem inconsciente, no nosso inconsciente profundo que é, digamos assim, o registro das nossas outras existências e isso traz uma tendência, uma tendência a se culpar e aí a pessoa nessa existência não fez nenhum grande erro, mas ela se culpa tanto, ela se critica demais, entendeu? Então, ela não fez nenhum grande erro nessa existência, mas muitas vezes traz uma bagagem de equívocos e ela não conseguiu se libertar, né? Aí fica naquela culpa tóxica que traz como consequência nessa existência uma autocrítica muito elevada, uma exigência para consigo mesmo muito elevada e aí também vai trazendo consequências problemáticas porque vai se punindo, vai se exigindo demais e às vezes vai paralisando a própria existência. Quando nós nos equivocamos e temos culpa no cartório, a ideia é que a gente utilize o auto-perdão como um antídoto para diminuir essa diminuir essa tendência de ficar se punindo e para termos o auto-perdão aí temos aí uma característica de termos um pouco mais de humildade porque temos que reconhecer que de fato erramos para podermos nos perdoar, temos também que ter coragem para permanecer na vida e recebendo sim as consequências do nosso erro mas tendo coragem para chegar no caminho de reparação que não é uma reparação do outro mas é uma reparação para nós mesmos e aí fica mais fácil ter um auto-perdão mas para essa outra tendência que é uma autocrítica elevada demais um nível de exigência elevado demais que vê culpa em tudo mesmo quando nós não temos aí não é bem perdão não é bem auto-perdão porque auto-perdão é um antídoto para quando existe um erro no cartório um erro de fato para essas situações de auto uma culpa tóxica ela é gerada por uma auto-cobrança excessiva o antídoto melhor é a auto-compaixão auto-compaixão que envolve algumas características segundo a terapia focada na compaixão um tipo de terapia cognitiva que a percepção da humanidade compartilhada por exemplo a ideia de que todos nós somos humanos e portanto a minha dor não é maior nem menor do que a dor do outro nem a dor do outro é maior ou menor do que a minha dor são dores e todos somos humanos todos somos falhos ninguém é perfeito então essa necessidade de humanidade compartilhada faz com que eu tenha um olhar bondoso um olhar doce para com o outro mas faz também com que eu tenha um olhar bondoso um olhar doce para comigo essa é a auto-compaixão que faz que nos ajuda a diminuir a auto-crítica elevada demais a auto-crítica elevada demais pode ser fruto de outras existências de erros em outras existências que ficam arquivadas no nosso inconsciente profundo mas também podem ser questões dessa vida da forma de se criar da criação que também fica ali no nosso inconsciente e aí vamos ser temas para a gente poder trabalhar em outras palestras em outros programas mas como consequência o amor o amor que se desdobra em auto-perdão e se desdobra também em auto-compaixão amar ao outro como a si mesmo então só dá para pensar em perdão maior do outro e compaixão para com o outro se a gente também pensar em amor a nós mesmos auto-perdão e auto-compaixão quando a gente faz isso a gente consegue entender a mensagem mais profunda de Olavo Bilac ora direis ouve-lhe estrelas por certo perdeste o senso eu vos direi no entanto que para ouvi-las muitas vezes desperto e abra janela pálido de espanto e conversamos largo tempo enquanto a via láctea como um palho aberto senti-la e quando vem o sol ainda saudoso e em pranto eu as procuro pelo céu deserto direis agora a três loucado amigos que conversas com elas que sempre não tem o que dizem quando estão contigo e nós iremos a maio porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas que estão externamente mas também de entender a nossa intimidade luminosa de potencial que foi o que Jesus fez com Pedro as fragilidades mas a estrela que Pedro poderia ser e já o era amai porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas muita paz o que eu estou a fazer